Aqui, quando nós abordamos com você a importância do autoconhecimento, observe, estamos tratando com você sobre o autoconhecimento espiritual. Veja, não é aquilo que alguns entendem aí fora por autoconhecimento, no sentido da afirmação ou reafirmação da autoimagem. Não se trata, por exemplo, de estudar a pessoa. Vamos esclarecer isso aqui para você. Você pode ter uma aproximação de si mesmo estudando a pessoa que você é e, naturalmente, melhorando como pessoa, se tornando uma pessoa melhor. Então, em geral, quando as pessoas usam a expressão autoconhecimento, aí fora, é exatamente nesse sentido. Você pode até fazer um curso, um curso sobre autoconhecimento. Você pode ler livros sobre autoconhecimento. Você pode fazer estudos sobre autoconhecimento. Reparem, nesse sentido aqui, que usamos a expressão autoconhecimento, isso é impossível. Você não pode ler livros sobre isso. Você não pode estudar sobre isso. Você não pode fazer cursos sobre isso. Isso porque autoconhecimento é a tomada da ciência, da ilusão deste eu, desta autoimagem. E quando há ciência desta ilusão, que é a ciência da ilusão do eu, desta autoimagem, desta pessoa, a ciência dessa ilusão é o fim para essa ilusão. Então, a verdade sobre o autoconhecimento é que a base para a sabedoria, reparem, sabedoria é a realização do seu ser. Não é a pessoa tendo melhorado. é a verdade do seu ser, que é a sabedoria, se revelando aqui e agora. Nossa aproximação desse estudo de nós mesmos está no direto constatar desse movimento, que é o movimento da autoimagem. A imagem que você faz sobre quem você é se assenta num conjunto de opiniões, ideias, crenças, avaliações. Tudo isso faz parte desse contexto da autoimagem. Vamos tornar isso aqui claro para você nos próximos minutos. Por exemplo, quem em você se ofende? Fica magoado? Fica triste? Aborrecido com alguém? Veja, a resposta sempre é essa. Então, o que é esta imagem que o pensamento construiu colocou diante dessa tela desta consciência que é parte desta consciência do eu? É você mesmo. Aqui nesse canal, nós temos um trabalho juntos. Esse trabalho consiste nesta vida em despertar. Despertar significa sair do sono. A condição interna em que nós nos encontramos é a condição da imagem que o pensamento construiu sobre quem nós somos. a desconstrução a desconstrução desta auto-imagem, a desconstrução desse modelo de ser alguém é o nosso trabalho aqui juntos. então podemos tomar ciência de nossa identidade verdadeira. Nossa natureza real é aquilo que os sábios na Índia lá nos Vedas denominam como ser consciência felicidade. A natureza da verdade sobre quem é você não é alguém presente com um nome, uma forma, uma história. é a realidade que está além do tempo e do espaço, além do nome, da forma e da história. Há uma realidade presente e ela é a única realidade. É o primeiro sem o segundo. a expressão para isso é Advaita. Isso é direto dos Vedas. Da última parte dos Vedas você tem a Vedanta. E ali os sábios declaram esta realidade que não é um princípio ideológico, teológico, filosófico, embora alguém pode colocar dentro de um contexto filosófico ou ideológico ou teológico, mas repare, estamos diante de algo além das palavras que é a verdade da Advaita. Advaita é esse primeiro sem o segundo. Então, nos Vedas, na Vedanta, nós temos a realidade deste ser que é você como sendo sua natureza real. Aqui nesses encontros nós estamos explorando isso com você. nossos relacionamentos eles ocorrem em diversos níveis. Nós temos um relacionamento com pessoas, com pensamentos internos, sentimentos, emoções, sensações, o modo de perceber as experiências, mas esse modelo de ser alguém é uma ilusão? Uma vez que todos esses relacionamentos é a vida em expressão. Então, o que temos é sempre a vida em expressão. Reparem, há uma ilusão presente nesta relação. Nesse contexto do relacionamento, nós carregamos sempre a ideia de dois. A ideia de alguém e aquilo ou aquela outra coisa. com que esse alguém está em relacionamento. Então, eu e o não eu. Assim, aquilo que chamo de minha relação é a ideia de alguém aqui, que sou eu, tendo um contato com aquela dada coisa. Reparem, o nosso comportamento a nossa forma de pensar e mais do que isso, a nossa forma de sentir sobre a vida está dentro desse contexto. Existe esse eu e esse não eu. Observe você como isso é forte. a ideia presente em você, como isso é bastante contundente e convincente. Observe isso em você. Aqui agora, por exemplo, nesse momento, a ideia é você assistindo, é você ouvindo, é você tomando ciência dessa fala aqui, dessas colocações. Então, tem você aí e tem eu aqui. Jamais duvidamos desta separação. Olha que coisa importante nós temos aqui. nós temos aqui um modelo de separação. Veja, do ponto de vista matemático, lógico, sim, existe alguém que fala e alguém que escuta. Esse alguém é uma outra palavra ou uma outra expressão para esse corpo e essa mente. Então, isso é algo lógico e matemático. Temos duas coisas ou duas pessoas, uma que fala e a outra que escuta. Então, isso parece bastante razoável do ponto de vista lógico e matemático. Mas, repare, aqui estamos diante de um fenômeno psicológico. É o fenômeno da separação. Temos aqui uma sugestão dada pelo movimento do pensamento. colocando uma separação psicológica além desta separação lógica e física. Sim, nós temos uma multiplicidade de coisas à nossa volta. Temos dois, três, quatro objetos. Então, essa diversidade ela é lógica, ela é física. E, no entanto, psicologicamente, estamos introduzindo nessa experiência um fenômeno ilusório, que é o fenômeno da separação psicológica. não existe não existe separação psicológica entre você e eu, entre nós e eles. Não existe qualquer separação psicológica entre os objetos. Mas, repare, é assim que nós estamos vivenciando a experiência do mundo, do ver, do ouvir, do tocar. Psicologicamente, estamos colocando a ilusão de uma identidade presente se separando como sendo o observador daquilo que ele está observando. Reparem como precisamos investigar isso juntos, porque aqui nós temos a chave da liberação nesta vida de toda essa confusão que tem se tornado a vida humana. Em razão desta ilusão psicológica que é a ilusão da dualidade, da separação, a realidade é a não dualidade. porque não existe qualquer separação entre aquele que vê e aquilo que é visto. Estamos diante de uma única realidade. Então, há uma distorção nesta observação quando colocamos a separação entre o observador e a coisa observada. Repare como é simples isso e nós temos complicado demais tudo isso. Agora mesmo aqui é só eu escutar. a não ser que um pensamento passe em sua cabeça e diga eu concordo com o que ele está dizendo ou não concordo em nada com o que ele está dizendo. Mas se não houver qualquer pensamento enquanto o som chega há só o escutar. Então, não há alguém falando e alguém ouvindo. Existe o som acontecendo. Então, nós temos um mecanismo de fala produzindo som e um mecanismo de escuta recebendo o som. Fora isso, o fenômeno é o escutar. Não há qualquer separação entre aquele que escuta e aquele que fala. Porque temos apenas o som. Essa diferença entre o observador e a coisa observada está criando uma separação psicológica que não existe. Você já deve ter percebido que quando você está, por exemplo, no alto de uma montanha, olhando aquele cenário, por alguns segundos, esta observação assume completamente esse momento. E esse sentido de alguém vendo desaparece. Porque não fica o único pensamento dentro de você sobre o que está sendo visto. Nesse momento, não existe alguém vendo, existe só o observar. Então, repare como é simples isso. Nós é que temos complicado demais essa coisa. Nós temos momentos em nossas vidas onde não existe o sentido de alguém. É só o momento presente acontecendo. Um outro exemplo muito simples é quando você está dirigindo o carro. Nesse instante, há só o dirigir. Porque não há nenhum pensamento de alguém dirigindo. Veja, é um fenômeno existencial sem o elemento desse psicológico fenômeno ilusório de dualidade. Repare, é assim que a vida acontece. A vida acontece, mas não existe o eu presente. ao falar, ao escutar, ao dirigir, mas não tem alguém dirigindo, não tem alguém falando, não tem alguém escutando. É quando o pensamento surge para dizer algo sobre a experiência que o experimentador surge. Acompanham isso? Nós temos o experimentar, mas não temos o experimentador. quando, por exemplo, você está diante de um impacto de alegria, não tem você alegre, tem a alegria. Ou de raiva, não tem você com raiva, tem a raiva. Alguns segundos depois, o pensamento começa a dizer coisas sobre a raiva. Tipo, eu não posso sentir isso, isso está errado. Mas, no instante da raiva, naquele exato momento, não existe nenhuma separação entre a raiva e alguém. Percebem? então, nós temos o fim da dualidade. Quando existe uma compreensão de que a vida, ela é o que acontece, quando o elemento eu, o ego, esse pensador, esse experimentador, esse observador, não está presente. aqui, já tocamos na questão da ciência de simplesmente ser. Aquilo que eu tenho chamado aqui de meditação, nós temos alguns momentos tão preciosos em nossas vidas. Esses momentos são de grande impacto, de grande beleza. E há algo presente nesses momentos que nos atrai. Nós queremos voltar de novo para aquela montanha, para aquela praia, nós queremos nos sentar de novo na beira daquele lago. Havia alguma coisa ali. Repare, o escritório foi embora, o consultório foi embora, a oficina, as preocupações com negócios, com família, com as contas para pagar. quando você está assentado olhando para o mar na beira daquele lago, no alto daquela montanha, fazendo aquela caminhada, nesse momento há só o caminhar, o se assentar, o olhar, não tem alguém, não tem o mim, o eu, o ego. Reparem, nós estamos em busca disso. Por isso que as pessoas dizem, ah, eu preciso esparecer. É porque o sentido do eu, do ego, desse elemento que cria a divisão, que cria a separação entre a experiência colocando no experimentar nessa experiência o experimentador e a experiência. Então, no dia a dia, nós temos vivido assim, nesse sentido de dualidade, de separação. Então, aproveitamos e viajamos, porque queremos ficar temporariamente livres desse fator de divisão, de separação, de dualidade. Todo problema em nossa vida consiste nesse modelo de ser alguém que tem problemas, que tem situações. que tem isso e tem aquilo. Repare que, nesse instante, como acabamos de colocar agora há pouco, o sentido do eu desaparece. Então, você não tem absolutamente nada. Nesse instante, é simplesmente ser. esse ser simples e direto é a ausência do tempo psicológico, é a ausência do pensamento, é a ausência das coisas, é a ausência da ideia de alguém a uma realidade presente. Essa realidade é a realidade da não-dualidade, da ausência do eu. É isso que estamos trabalhando aqui com você, lhe mostrando que a vida é só o que acontece quando o eu não está. Mas, quando o eu está, os problemas estão presentes, porque a dualidade está presente. Assim, esse sentido de eu, de mim, é uma imagem é uma auto-imagem que o pensamento construiu e está sustentando essa auto-imagem e criando o próprio pensamento, a separação entre essa auto-imagem e a situação. Então, essa auto-imagem é o experimentador. e aquilo que essa auto-imagem está vivendo é a experiência. Então, aqui está estabelecido o conflito, o sofrimento, a desordem e a confusão em nossas vidas. Aqui, nesse trabalho, juntos, nós estamos investigando a natureza da verdade sobre aquilo que realmente nós somos e aquilo que nós somos não carrega esse princípio de dualidade, de separação. Nossa natureza verdadeira é ser, consciência, felicidade. Isso é direto dos Vedas? Essa é a natureza da Advaita, da não separação, da não dualidade. Como se aproximar disso pelo autoconhecimento? Então, o autoconhecimento que tratamos aqui é o autoconhecimento que revela seu ser. É o autoconhecimento espiritual. É o autoconhecimento uma vez ciente desta verdade do seu ser. Uma vez livre dessa autoimagem, desse sentido do eu, desse mim, desse ego, desta separação, desse modelo de pensamento, sentimento e experiência com base nesse padrão de condicionamento que nós recebemos, onde está presente essa ilusão desta dualidade. Algo que é parte desse modelo psicológico de condicionamento que trazemos. O fim para isso é aquilo que aqui nós tratamos e colocamos com essa expressão o despertar da consciência ou o despertar espiritual. Então, esse é o nosso trabalho juntos. Aqui, com você, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. quero deixar aqui com você esse convite. Então, nos finais de semana estamos juntos, sábado e domingo, trabalhando com você essa questão do despertar da consciência, do fim para esta dualidade. a tomada da ciência do seu ser. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Então, sábado e domingo estamos juntos. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. E quero lhe convidar para conhecer também o nosso outro canal chamado Marcos Gualberto, onde estamos juntos trabalhando isso também ali no nosso outro canal. Ok? Se o que você acabou de ouvir faz sentido, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. e a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Como está na Advaita, Vedanta, a ciência da realidade de que Deus é a única verdade presente, isso é inteligência, isso é sabedoria, isso é o florescer do amor, isso é a realização de Deus.